E olha, imagine você viver em um local onde não tem saneamento básico, pavimentação e saúde. Pois é, que os moradores do loteamento margem esquerda de Gaspar estão enfrentando. E a nossa equipe foi até lá conferir como é que está a situação. Estamos às margens da BR-470 em Gaspar. Bem ao lado da rodovia tem o loteamento margem esquerda. Só que a situação por aqui não anda muito bem. Os moradores reclamam da falta de saneamento básico. O esgoto corre a céu aberto. O desgoto vira uma catinga danada. Então eu acho que o povo deve se conscientizar, o pessoal da prefeitura, enfim, se conscientizar e dar uma força para nós. Porque eles estão fazendo papel para o outro lado, para nós não. Então eu acho que nós precisamos disso. Além da falta de saneamento básico, falta pavimentação. Em dias de chuva o pó vira lama. Aí complica a vida de quem anda a pé. A sensação que eles têm é de abandono. Ah, dá o vento aí, ó, entra pó por tudo no teu lugar. A gente passa a limpar de manhã, consertar, tem limpar tudo de novo. E não vem nem mandar um caminhão pipa ali para moiar a rua para nós aí. Nós estamos tudo abandonados aqui. No mesmo loteamento tem um posto de saúde que está com 80% da obra concluída. Porém está abandonado, como a gente já mostrou aqui. Enquanto isso, o mato está tomando conta. Sem falar que o lugar virou um esconderijo para pessoas consumirem drogas. A Ivete vive no bairro há dois anos e está preocupada com tanta demora. E como faz falta aí, imagina um postinho aqui que beleza, que seria Deus o livro. Seria bom, ótimo. Mas parece que os problemas estão com os dias contados. A prefeitura de Gaspar garante que conseguiu um recurso de 8 milhões para fazer as melhorias. Nós temos um recurso aprovado na ordem de 8 milhões para investimento do esgotamento sanitário e também da parte de pavimentação de todo o loteamento da margem esquerda. E é um recurso que é fruto de empréstimo da Caixa Econômica Federal. Ou seja, a gente precisa seguir todo o trâmite, todo o passo a passo que a Caixa Econômica exige. O processo legislatório está em andamento. O processo agora está na fase de validação dos documentos. Teve seis empresas que estão participando. Isso é bom porque a tendência é que a gente consiga diminuir o valor da obra. E espero aí que no início do ano que vem a gente possa iniciar as obras para aquela comunidade. A comunidade também espera por essa resposta. A comunidade também espera por essa situação.